Salve, salve, rapaziada ligada aqui no Eco ABC. Segunda-feira é dia de nós falarmos um pouco sobre o futebol, sobre a rodada dos times da região nos seus campeonatos. Santo André na Série D, São Bernardo na Série C do Campeonato Brasileiro. Em breve, próximo mês de junho, nós vamos começar com a Copa Paulista também, onde São Caetano, Esporte Clube São Bernardo, o Sub-20 do Santo André também irão disputar o campeonato e também irão jogar o campeonato e a gente, claro, vai trazer tudo isso aqui para vocês. Vou até dar uma aumentada aqui na minha tela para mostrar aqui os lances desta rodada de Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos começar com o São Bernardo dessa vez, que jogou neste último ano de semana fora de casa, foi até Alagoas enfrentar a equipe do CSA, mas acabou sendo derrotada. É a primeira derrota do Tigre do ABC no Campeonato Brasileiro da Série D. Vinha invicto, estava 100%, mas jogando com alguns desfalques, foi até Alagoas e acabou perdendo para o CSA por 1 a 0. Embora tenha sido a primeira derrota do Tigre, foi um jogo muito bom. São Bernardo tinha 5 desfalques, mas mesmo assim teve uma ótima partida. Os principais lances de ataque do jogo foram da equipe do Tigre do ABC, mas mesmo assim acabou saindo derrotada. Mantém a liderança, mas não se mantém mais invicto no Campeonato Brasileiro. Vou alterar aqui agora para vocês, saí do São Bernardo e vamos para o Santo André. Temos aí o gol do Ramalhão na última partida. 1 a 1 contra a equipe do Rezende. O Santo André segue invicto na Série D, está no grupo A6, está com 8 pontos. Vinha de duas vitórias consecutivas, mas acabou empatando em casa contra a equipe do Rezende. Abriu o placar 1 a 0, este gol que você vê aqui atrás, o gol do Vitinho. No segundo tempo acabou tomando o empate, gol do camisa número 5 da equipe do Rezende e do André. Deu números finais à partida. No final do jogo eu estive no Brunão no último sábado. No final do jogo participei da coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa. E você confere o trecho agora. Professor, Riquel, Rádio Nunesportes. A gente compõe a nossa dourada nessas quatro primeiras partidas. Eu queria que você fizesse um levantamento, de se manter invicto, mesmo com o empate hoje em casa. E sobre essa sequência, visto que o primeiro turno já está mais da metade, já se caminhando para o encerramento. Eu vejo de forma muito positiva essas quatro primeiras rodadas. Talvez o único momento que a gente tenha que lamentar foi a partida de hoje. Ao lado do nosso torcedor, a importância dos três pontos hoje seria muito bom para nós na tabela de classificação. Mas não podemos lamentar também, é enaltecer todo o grupo. Fizemos o primeiro gol, tivemos oportunidades para fazer o segundo. Coisa do futebol acaba não acontecendo. A equipe do Rezende foi muito feliz no escanteio. Em uma jogada curta que a gente tinha alertado bastante. Foi, infelizmente, bem no momento de substituição nossa. E a gente estava com um a menos em campo, acabou saindo gol de empate. Buscamos de todas as alternativas, buscar a vitória. Então é enaltecer esse grupo. Como você mesmo disse, são quatro jogos com oito pontos, duas vitórias e dois empates. E agora um confronto direto pela liderança da competição. Então é a gente fazer uma semana muito positiva, muito produtiva. E a gente buscar esse jogo, talvez, o grande jogo do nosso grupo na rodada. A gente está muito bem preparado para buscar essa liderança. Mais uma, eu queria destacar o Vitinho, né? Vem sendo o principal jogador da equipe no time de campeonato. Já tem três gols, participação importante no primeiro jogo. Como você vê a característica dele, ainda mais que no segundo tempo inverteu, né? Com o Xande na função. Como você enxerga ele dentro da vida? Eu tenho visto, eu creio que quando a gente forma um grupo forte, a individualidade acaba aparecendo. E a gente tem demonstrado um grupo muito unido, um coletivo muito forte. E as individualidades acabam aparecendo. E o Vitinho é um desses destaques, né? Tem um poder de finalização muito bom. Dos três gols que ele fez, o primeiro que foi aqui, ele conseguiu fazer uma finalização de primeira. Hoje, novamente, foi uma finalização de primeira. Lá em Nova Iguaçu, uma leitura que ele teve de dominar a bola e encobrir o goleiro, com dois toques. Então, é um mérito muito dele, em virtude do nosso coletivo. Então, é destacar todo o grupo. E as individualidades, assim, acabam aparecendo. Então, a gente fica muito feliz com o aproveitamento do Vitinho e de todo o grupo. Então, é isso aí, pessoal. Futebol do Grande ABC, aqui no Eco ABC. Você sempre fica ligado em tudo que acontece no nosso futebol da região. Até a próxima!